Quando eu ia escrever a dissertação ou a monografia, já estava tudo escrito. O único trabalho que eu tinha era organizar, colocar de forma coerente. Muitas pessoas cometem um erro gravíssimo, aquele que você deixar para a última hora. É um erro gravíssimo, o cérebro não aguenta, porque a gente não consegue guardar tanta informação no cérebro. Então, quando você faz tipo de organização, é basicamente isso. Essa nova ferramenta, essa nova habilidade do caderno que há, essa nova feature, essa nova opção, você vai poder fazer a conversa e ir salvando esses blocos de notas. Nós vamos usar o mesmo tipo, vamos usar a mesma planilha, que sugiro que vocês venham o curso anterior para explicar direitinho. Mas é uma... se vocês olharem... Aqui, ó, diabetes, né? É um banco de dados, né? Um banco de dados, aí faz upload. É um banco de dados com mais de 10 mil amostras de pacientes diabéticos. Essa... vocês podem colocar aqui, por exemplo, aqui, ó. Descreva... Pede para descrever o banco de dados. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar para você, vai fazer uma leitura, mas, geralmente, você já tem essas informações, algum tipo de banco de dados públicos, né? Algum banco de dados público, né? Tá vendo? Ele escreveu aqui, ó. O banco de dados fornecido contém a seguinte coluna. Ele tá aqui na farinha da clínica artificial. Ele tá descrevendo para você, né? E você... aí... Tá vendo aqui essa teclinha salvar, né? Agora você vai aqui, ó. Salvar, né? Vai aparecer essas opções aqui. Você vai escolher qual método, qual seção que você quer. Geralmente, a descrição do banco de dados, né? Vai na seção de método, né? Você pode colocar mais de uma, mas eu sugiro, talvez, colocar um, geralmente, pode confundir entre a artificial. Mas, geralmente, isso vai para uma seção de métodos, né? Que é... Vai para a seção de métodos, né? E você pode colocar alguma observação, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Essa observação, geralmente, é interessante você colocar a referência de onde você tirou, né? Eu não lembro... Agora... Agora eu não lembro... De onde foi esse... Tá aqui, ó. Tá aqui o diabete. Esse é o quênico de onde eu te dei a ferramenta. E aqui você tem, geralmente, né? Você coloca para você aqui, geralmente, como citar, né? Não sei se esse aqui vai ter, mas algum deles tem a citação, né? Autores, né? Aqui, ó. Citação. Ah, tá. A pessoa não colocou, tá vendo? Geralmente, alguns casos, a pessoa coloca para você como citar aqui. Mas aí você vai ter que ver como que você cita, né? Aí eu vou dar para vocês mais uma dica aqui, ó. Mais uma dica aqui, né? Deixa eu ver aqui se vai ter alguma forma de citar aqui. Ou vocês podem citar depois, né? Ou vocês escolhem, mas vamos ver se vai dar certo aqui, né? Outro truque, né? No futuro a gente vai fazer isso. Mas no futuro, mais um truque é esse, né? Que eu uso bastante, né? Gostaria de citar. Estou usando também o chat BT, mas estou usando o Big, né? Que é público, dá para os alunos. E qualquer... Na pega de alguma coisa, a gente cita. Citar. Geralmente, faz para você a citação, né? Às vezes, costuma você precisar fazer alguns ajustes, que não é acadêmica e age. Isso aqui é... Aqui, o que nós estamos usando aqui é o... Eu não cheguei dessa vez, né? Ele gera, ele não gera. Não, eu não passei, então eu vou te dar um pouquinho. Ele não fez essa vez, mas eu uso muito o que ele faz. Mas, resumindo, o que vocês podem fazer é fazer algum tipo de citação autoral. Aqui ele deu um exemplo, né? É, eu não sei como vocês vão fazer isso aqui, mas, geralmente, alguns bancos de dados, eles veem. Os meus, eles disponibilizam a forma de citação. Mas, vocês podem citar do jeito que vocês quiserem. Vocês podem colocar, por exemplo, somente por curiosidade, né? Vocês podem colocar algo do tipo, né? Se vocês quiserem. Ou vocês podem colocar uma anotação, não importa. É... Deira certa. É... Vou colocar o link aqui, né? E como vocês vão citar com a BNP, isso vai ser uma brega sua, que a BNP está sempre mudando, né? É... automático, né? E pronto, né? Essa área de anotação aqui, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Vocês podem colocar, por exemplo, uma coisa genérica, não importa. Isso aí é o que vocês quiserem. Isso não faz diferença. Mas, é importante que vocês colocarem de forma legal, porque a ferramenta vai fazer para vocês depois, com a citação, né? E... Se você vier aqui só por curiosidade, no futuro, eu vou fazer para vocês uma forma de vocês... É... Uma forma de vocês... É... Uma forma de vocês... Verem essas anotações. Por enquanto, não tem como ver as anotações, né? Mas, no futuro, eu vou trabalhar para que vocês vejam a anotação de forma... De forma automática, né? No futuro, eu vou fazer com que vocês conseguirem ver de forma automática. Né? É... Tá vendo aqui? Tá salvo aqui, tá vendo? É... Deira 7, tá salvo certinho. Tá salvo lá. Beleza. Né? Tá salvo. Deira salvou. E vocês podem, agora... É... Fazer algum tipo de... Nós temos um curso anterior, no qual eu fiz isso. Nós fizemos... No curso anterior, para disponibilizar o jogo que você dá ponto com, é um programa que vocês podem fazer, dá esse curso gratuitamente. Nós fizemos o passo a passo usando artigo, que nós vamos fazer isso também com esses lá anotações, mas o número de anotação não é só disponível para o Sheet Chat, mas no futuro eu vou fazer com que esse recurso fique disponível também. Mas lembrando, o recurso é o seguinte, ó, vocês estão conversando, né, com o chat de BT, sobre o banco de dados, que são mais de 10 mil pacientes diabéticos, com 7 características, que incluem, por exemplo, fumante, não fumante, está aqui, por exemplo, aqui, ó, tabagismo, né? Aí vamos supor que, eu vou repetir, por exemplo, o mesmo que eu queria anteriormente, né? Vamos supor que vocês tenham escolhido um artigo científico, uma monografia, que seja sobre tabagismo, e de adeus, né? Poderia usar o que dá para mostrar se há qualquer caldo que eu tenho dentro. Ou seja, suponho que uma pessoa, suponho que uma, correlação, lembra do correlação, e correlação, e causa e efeito é diferente, né? Mas pode dar um modelo de enquadro para explicar isso, mas vamos ver isso depois. Poderia usar o banco de dados para mostrar se há qualquer, ou seja, nós vamos tentar ver se existe uma relação causa e efeito, ou se existe uma correlação, né? A gente vai usar os dois, né? No futuro, eu estou trabalhando, no momento, você só consegue salvar os textos, né? Mas eu também vou trabalhar para que vocês salvarem as imagens, né? Isso aí seria o trabalho que eu estou fazendo, mas, muito curiosamente, o modelo vai gerar para vocês algumas imagens aqui, alguns gráficos, ele faz isso, e nós estamos, na verdade, gerando um gráfico, aqui, ou é no momento, eu vou pedir para vocês olhar o curso anterior, vocês têm que salvar isso no, é, vocês têm que salvar isso no, no, você pode fazer aqui, aperta com o botão direito, eu estou usando a caneta, mas você pode usar o botão direito, né? Copiar, né? Copiar, e cola no arquivo e salva o arquivo. Salva o arquivo, aí você pode ter o arquivo. No curso anterior, nós fizemos isso, no curso inteiro. Aqui ele fez uma relação, ele mostrou aqui, aí a mensilação mostra a distribuição de casos, de aberta, em relação ao histórico de tabagero, no entanto, com base na área de tabagero, de aberta de tabagero, parece fraca, né? Com nenhum coeficiente de correlação, a, o coeficiente de correlação do meu livro. Isso gera que não há relação forte entre, mas eu sei que há, porque não era visível anteriormente, é verdade, né? Que ela existe, né? Para fazer isso, você pode, pode pedir para o, para o, você pode começar com a ferramenta e pedir para ser mais específico, né? Separe entre dois grupos. Para e baseado. Isso, faça a mesma análise. quero saber se tabagero x se 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 torna para x etc eu sei que sim, porque nós já fizemos anteriormente. Nós fizemos no curso anterior, no programa anterior que eu fui utilizado no site, joapesquisador.com, lá tem um exemplo clássico de que existe sim uma relação. A análise foi feita, e a análise foi feita na biblioteca da Línsia, então foi para a relação diabetes. A avança mostra que a relação de casos de diabetes após a candidatura, a relação de diabetes com a categoria próxima de zero, indicando uma relação muito fraca, portanto, com base nesta não está fortemente relacionada com a hipótese. Veja, no anterior nós conseguimos ativar essa correlação, a hipótese não existe. Por isso que é muito importante às vezes ser crítico, porque apesar de que essa ferramenta ela é fenomenal, ela é uma ferramenta fenomenal, ela não trabalha sozinha, entendeu? Após a hipótese, por exemplo, 0.8. O P-valor é extremamente baixo, com base a hipótese, a hipótese não existe, isso significa que há, está vendo aqui, isso significa que há, isso significa que há, para suportar a hipótese na alternativa de que existe uma, está vendo aqui, diabetes e intambatismo, você pode salvar isso aqui, pode salvar isso, o banco de dados é o mesmo, isso aqui vai para a sessão de resultados, e isso vai para a sessão de resultados, pronto, foi salvo, aí agora o que você pode fazer, você pode pedir para te dar uma morrinha, é bom sempre lembrar que tem outras ferramentas, no curso do programa anterior, nós fizemos outras ferramentas que atrás é também de fazer isso, mas vamos dar muito preguiçoso, é sempre bom embasar seu trabalho, temos a reference list, aí depois tem o cafezinho, que você conversa com o seu artigo, um pouquinho cafezinho também, vai ter disponibilidade de você, fazer esse recurso, eu estou trabalhando para isso, mas é, é, mas vamos supor, que, vamos ver o seguinte, poderia, virar, introdução, enfim, ou seja, vou pedir para ele fazer uma introdução para mim, mas lembrando que, nesse caso, nessa introdução, ele não vai achar artigo científico, para você achar artigo científico, vocês terão lá no Reference list, que é só vocês olharem o programa anterior, conheceram como usar, no Reference list, você pode colocar esse tipo de pergunta, que está aqui, ele vai achar artigo, aquilo fez para ser uma introdução, o impacto do tabagismo, você pode salvar, vamos salvar aqui, vamos salvar na introdução, texto, gerado, pelo, pelo chat, não é o chat ABT que está por trás, a gente fala chat ABT, é igual você falar assim, é porque o nome é genérico, mas o que está por trás aqui, se vocês tiveram um pouco de curiosidade, eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem curiosidade, vocês terem curiosidade, vamos supor que vocês terem curiosidade, o que está por trás aqui, vou preenhar em módulos, que são os módulos que a gente pode usar, o que está por trás aqui, é o GPT-4, só que a gente está usando, está vendo aqui, o GPT-4, só que para diminuir o custo, para ficar mais barato, nós estamos usando o MINE, o MINE é a versão mais recente, do chat ABT, 4, que é a evolução do chat ABT, e a versão mais barata, e que tem um custo, custo-benefício melhor, que aí eliminou os custos, basicamente é isso, mas coloca o chat ABT, coloca aqui, texto gerado, texto gerado, linguagem, pronto, pronto, aí a gente já gerou, o que a gente tinha gerado, pronto, foi salvo, aí agora, a gente,